Fala galera, bem vindo a mais um vídeo no canal Bolacha Cheia, Cartola FC 2019, terminada a Copa América, voltamos com o Cartola FC, já estava batendo aquela saudade, aquela mitagem, na última rodada a gente acabou fazendo 90 pontos, 90,97, não foi aquela mitada, mas foi uma excelente pontuação, nosso patrimônio subiu para 145,22, um patrimônio bom também, esperamos com essa retomada agora, depois da Copa América, continuamos nessa faixa de 80, 90 pontos para cima. Vamos pedir para vocês aqui, se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, se é novo aqui, se inscreve no canal, deixa aquele like, segue a gente no Instagram, que é lá que eu atualizo os times, então na véspera de fechar o mercado, lá no Instagram que eu vou atualizar os times, e falando em Instagram, já vou falar aqui da nossa parceira aí, Chute Dourado, Chute Dourado é aquela liga por rodada, por 10 reais você concorre, uma excelente premiação aí, então os links dos grupos está aqui na descrição dos vídeos, do vídeo é só entrar lá nos grupos, chamar um ADM, última rodada aí teve, na rodada 9 né, o primeiro colocado levou aí mais de mil reais, então os cinco primeiros colocados são premiados, e do sexto ao décimo tem vaga free na próxima rodada, a Chute Dourado, apenas 10 reais, vai lá, entra lá nos Instagram deles, lá segue eles também. Vamos falando aqui agora, da Liga Joga 10 dos Youtubers, ano 2, que é a Liga dos Youtubers, a Liga dos Youtubers contém 50 participantes, deixa eu desceguir, o melhor apontador aí da rodada foi o Cartola, mas é o mito né, o Cartola do Cevinho é o mais rico, aí o líder do mês de julho foi o Renato Vargas, vamos ver aí como é que está a classificação, a gente subiu né, a gente estava um pouco mais para baixo, estamos na 47ª posição, vamos subir, vamos melhorar com certeza, o Cartola do Cevinho continua líder aí, isolado aí com 731,78 pontos, parabéns para ele, seguido aí de Cartola Kleber Sports com 693,81, e o canal Cartola Atradicas na terceira colocação com 666,21, Cartola Maior Mita aí que foi o mito da rodada com 660,16, e fechando o pódio aí o time do vídeo Cartola Master com 652,78. Esses são os cinco primeiros colocados na Liga dos Youtubers, o ano passado a gente foi vice-campeão, perdendo aí para o Camilo jogar 10, e esse ano aí vamos tentar recuperar agora. Vamos falar aqui da Liga do Canal Bolacha Cheia né, a Liga é assinada pela Estamparia PS e pela Reto Sport Club, a Liga vai ficar aberta até o fechamento do mercado, assim que fechar o mercado eu vou fechar a Liga, a Liga ainda está aberta, então para você participar, basta seguir a Estamparia PS no Instagram, seguir a Reto Sport Club, se inscrever no canal é claro, e seguir a gente no Instagram. A Liga está aberta, é totalmente gratuita, valendo uma camisa personalizada do seu time no Cartola, mais uma camisa personalizada do seu time do coração primeiro colocado, e mais o troféu, camisa personalizada do seu time mais o troféu para o segundo, e camisa personalizada para o terceiro colocado. Então premiação para o primeiro, segundo e terceiro colocado. O líder aí da nossa Liga é o Sr. Rock aí com 725,83 pontos, excelente pontuação, excelente média ele tem, inclusive. Segundo colocado aí o Leveque Senhora FC com 693,18. Terceiro e fechando o pódio aí né, o Ed Cartola FC com 692,51. Esses são os três primeiros colocados da Liga do Canal Bolacha Cheia. Agora vamos falar do nosso time aqui sem mais enrolação. Vou pôr aqui escalação. Vamos mudar aqui o formato para poder estar falando de jogador em jogador. Vamos começar aqui com Douglas Fredsch, do Bahia. Nosso goleiro aí, ele está custando aí 12,41, né? Ele fez nove pontos na última, sua média é 7,62. Excelente média entre os goleiros aí. O Bahia vai enfrentar o Santos em casa com a retomada da Copa América. Então a gente não sabe mais ou menos como bem os times. Mas a gente vai estar com a base e o time mais ou menos. Pode ter, ouvir mudanças, é claro, com certeza. Mas a base por enquanto é essa. Então a gente vai com o Douglas no gol aí. Já que o Santos deve atacar e o Douglas deve fazer muitas dedes. Nossas laterais começando com o René do Flamengo. O Flamengo favorito na rodada vai enfrentar o Goiás em casa. Precisa ver que o Flamengo vai ser também, né? Se vai ser um Flamengo titular ou Flamengo misto, vai ter a estreia do técnico do Flamengo aí também. Então por enquanto a gente está com o René, uma peça barata e super efetivo. Nosso segundo lateral a gente está com o Danilo Avelar por enquanto. A gente vai ver se o Fagner vai voltar mesmo. Tem especulação que ele podia sair do Corinthians. Então o Flamengo é uma excelente opção para a rodada. E então por enquanto a gente está com o Danilo Avelar aí. Porém muito mais barato que o Flamengo. O Corinthians enfrenta o CSA aí em casa. O Corinthians não sabemos aí como é que vai voltar também, né? Fez os três amistosos aí, ganhou um e perdeu dois. Então vai enfrentar o CSA em casa. É favorito, mas vamos ver como é que vai vir esse Corinthians aí também. Então por enquanto a gente está com o Danilo Avelar. Nossa dupla de zaga, Mito Pedro e Jeromel. O Grêmio enfrenta o Vasco em casa. Então a gente vai com o Jeromel. Vamos ver se o Grêmio vai de titular também, né? Já que tem a Copa do Brasil no meio de semana. E o outro companheiro dele a gente vai com o Dedé. Do Cruzeiro que também tem a Copa do Brasil. Clássico com o Atlético Mineiro. Então a gente por enquanto está com o Pedro e o Jeromel e o Dedé na zaga. Nosso meio de campo aí vamos com o Cuadjar do Flamengo. Outro mito, né? Indispensável aí. R$13,77 ele está custando. Ele está voltando da Copa América. Ele jogou a Copa América pela Colômbia. Então vamos com ele por enquanto. Esperando aí que o Flamengo vá de titular. Assim como o Arrascaeta também, né? Arrascaeta aí jogou a Copa América pelo Uruguai. A gente atacou ele no time. Vamos ver se o Arrascaeta vai... O Flamengo vai com todos os titulares aí. Por enquanto a gente está com o Arrascaeta e Cuadjar no meio de campo. E nosso terceiro meio de campo. O moleque está jogando muita bola. Vem se destacando aí no Corinthians. Entre os amistosos aí. Um dos que se destacou, né? O garoto Pedrinho. Então a gente está com ele aí no nosso time. Ele tem uma média de 5,44. Custa 11,99 cartoletes. Vai fechar o nosso meio de campo aí com o Pedrinho. E nosso ataque. Vamos começar aqui com o João Pedro do Fluminense. Fluminense em frente do Ceará em casa. Acredito que o Fluminense é favorito. O Fluminense não está na Copa Brasil. Você está no Sul-Americano, mas... Então deve ir de titular. Terá a semana vaga aí. O João Pedro é uma excelente opção. E barato também. Acredito que o Pedro também seria uma excelente opção. Porém ele não está disponível, né? Então a gente vai com o João Pedro. Nosso segundo atacante. O Gabriel do Flamengo. O Flamengo tem excelentes opções para o ataque aí. Tanto o Gabigol, Bruno Henrique, Vitinho. Que vem entrando muito bem, marcando gol. Então a gente está com o Gabigol. A gente está com ele de capitão por enquanto. A gente segue aquela sina ainda em nove rodadas. Nenhum capitão nosso passou de cinco pontos. A gente por enquanto está com o Gabigol. Eu pensei no Jeromel de capitão. Mas por enquanto a gente vai com o Gabigol. E a gente está vendo aí se a gente vai mantendo no time ou não. Ou tem o Bruno Henrique. Como eu disse, a gente não sabe que o Flamengo vai ainda a campo, né? E fechando aí o nosso terceiro atacante. Por enquanto, Rony do Atlético Paranense. Em casa ele tem uma excelente média. Ele está com uma média de 7x10. Mas tudo pontuações acima de 7 pontos jogando em casa. Enfrenta o Internacional. Esse, ambas as equipes vão jogar pela Copa do Brasil, né? Inclusive o Atlético Paranense vai jogar contra o Flamengo. Lá em Curitiba. E o Internacional vai visitar o Palmeiras fora de casa. Então, provavelmente que o Internacional pode ter mais reservas. E o Atlético joga com mais titulares. Mas excelentes opções também tem o Everton Cebolinha, né? A gente não sabe se ele volta da Copa América ou não. Se voltar, excelente opção aí. Também tem o... Fugiu o nome agora lá do Everaldo de Chapecoense, né? Chapecoense enfrenta o Atlético Mineiro em casa. Excelente opção também. E por enquanto a gente está com isso. Mas a gente pode ter mudanças. Como eu disse, segue a gente lá no Instagram. Porque lá vai sair todas as atualizações dos nossos times. Inclusive o time Valorização. E fechando aqui então o nosso treinador. Fernando Diniz Fluminense. Já que o Fluminense acredita aí que é favorito contra o Ceará. O time custou 137,88 cartoletas. Não ficou o time muito caro. Ainda sobrou um pouco de cartoletas aí. Vamos mostrar aqui no campinho então como é que ficou o time. Vamos aqui então com Douglas do Bahia no gol. Nossos laterais René do Flamengo e Danilo Avelar do Corinthians. Nossa dupla de zaga aí Pedro, Jeromel e Dedé. Nosso meio de campo tem Coediar do Flamengo. A Rascaeta do Flamengo e Pedrinho do Corinthians. E no ataque Gabigol Capitão. Rony do Atlético Paranaense e João Pedro do Fluminense. Todos comandados pelo técnico Fernando Diniz. Espero que tenham gostado aí. Como eu disse o time custou 137,88 cartoletas. Deixa aquele like. Se inscreve no canal se não for inscrito. E que vamos imitar agora daqui pra frente. Já que a última pontuação nossa foi de 90 pontos. Que seja assim até o fim do campeonato. E boa mitada a todos.